Passando um chá quente antes do palpite Na varanda, noite quente, cala, trezo, exige, puro risco Foi assim Te via mal, cabelo, trocou a camisa Falou baboseira pra agradar, sentiu a brisa Destrinchou meu corpo, o tempo passa como nos relângios de Danisso Eu, pra que psíquico, caso visceral Foi escrito, doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o oração, teu acalento Eu sou real Eu deixo por escrito, caso visceral Toque psíquico, doce conjugal Desejo cítrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o oração, teu acalento Eu preciso dizer que te amo Nada parece interessante se não estamos juntos Por que você parece tão entediada quando eu não estou perto de você Fiz um museu particular pra cada expressão do seu rosto Pediu pra eu ficar Vestiu a minha camisa É fácil te amar É fácil te amar Isso é tão perigoso Amo nossas fotos Confiar é mais difícil do que ir embora Me desculpa, mas eu não quero ter cuidado Quero uma paixão de estragos Daquelas que fingimos não querer Hotéis caros, festas na Espanha Mistura intensa, somos uísque com tequila Hoje vamos fazer merda, amor Me faça esquecer quem eu sou Vou te fazer esquecer a saudade de casa por algumas horas Quando entro em você, tudo fica tão Surreal Toque psíquico Caso visceral Eu deixo por escrito Doce conjugal Desejo cíntrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o oração, teu acalento Eu deixo por escrito Caso visceral Toque psíquico Doce conjugal Beijo, o cíntrico Noite em claro, derretendo o tempo, o corpo, o oração, teu acalento Doce Mystic Toque psíquico Yeah 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 Ah, 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 ah